Cerejeiras e pitangueiras agora fazem parte da paisagem da escola doutor Carlos Ribeiro de Macedo. Os próprios alunos plantaram e o motivo eles respondem para você. Para ter mais árvores no mundo, para ficar mais preservado o meio ambiente. Para preservar o meio ambiente. Mexer na terra não é novidade para eles. Os alunos do quinto ano também já plantaram uma horta na escola. Porque a gente tira a comida do solo. Os alimentos, frutas, verduras e ajuda a natureza. E sabem tudo sobre como preparar o solo. A gente primeiro pegou, fez o buraco, aí a gente pegou a planta e colocou. A gente deixou a terra preparada, a gente pegou o adubo. A gente pegou o adubo e colocou na planta, aí a gente colocou a terra. Mexer na terra, plantar, colher. Todas essas atividades que acontecem aqui na escola fazem parte de um projeto desenvolvido pela professora Sandra. Conta para a gente como surgiu essa ideia. Na verdade, a ideia surgiu com o convite da própria Secretaria de Educação, que lançou o projeto na rede municipal já o ano passado. Inclusive, ano passado, eu obtive uma das colocações de quinto lugar no estado do Paraná. Então, por isso, esse ano a gente está refazendo novamente o projeto, só que com uma turma nova, diferente do ano passado. A professora concorre junto com mais escolas na categoria Solos do programa Agrinho, que tem como objetivo desenvolver a temática do meio ambiente. Dentro do programa Agrinho, nós temos uma categoria Solos. No caso da rede de Ponta Grossa, cinco escolas se cadastraram para participar dessa categoria. Então, essa categoria nós temos como tema conservação de solos, sustentabilidade que garante o amanhã. Então, o que as cinco escolas cadastradas farão? Vão desenvolver projetos e trabalhar a temática solo. O direcionamento vai ser conforme o contexto de cada unidade. Conforme elas problematizam esse tema, é o resultado final de todo o trabalho que será desenvolvido. Ao todo, são 29 crianças que participam do projeto. E a ideia de deixar a escola mais arborizada partiu deles. Sensibilização ambiental que vem dando resultados. Eles estão mais assim, cuidadosos com o chão, não deixam que a galera jogue lixo no chão. Os pais estão mais participativos, porque eles vieram ajudar nessa confecção da composteira, da elaboração da horta. Então, essa participação trouxe muito mais pais para a escola. E os alunos estão gostando disso, porque ter os pais na escola participando é muito bom para a gente. E com iniciativas como esta, o município vem se destacando dentro do programa Agrinho. No ano passado, o projeto dessa escola ficou em quinto lugar no estado. Mas as nossas professoras não querem desistir, não. Agora elas vão adiante. A meta é chegar ao primeiro lugar com o melhor projeto também nesta área ambiental. E eu acho importantíssimo a conscientização das crianças nas escolas, da responsabilidade ambiental que todos nós precisamos ter dentro de casa, com as nossas famílias. Então, é um ato importante, porque aqui está o prefeito, estão as nossas professoras, as crianças, plantando árvores e demonstrando a sua preocupação com o nosso planeta. Então, parabéns às nossas mestres, parabéns à Secretaria de Educação, por mais um projeto importante nesta semana, que é fantástica a Semana do Meio Ambiente.